TANIGA TU TOCA ASSIN TÃO 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 TANIGA TU TOCA ASSIN TANIGA TU TOCA ASSIN TÃO 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 Então não se faça mais um cavalo Então não se faça mais nada Pensa pro que eu não vai haver Eu não vou aquele outro Toamaru Toam! 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 E aí Se inscreva. 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 E aí E aí DJ E aí 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 Não me faço mais Não me faço mais Não me faço mais Não me faço mais Não me faço Fim Deu Esse sentir Boca vale nada, na boca vai em pena Tanto assim em ter certeza, boquinha alma cheira meu Boca vale nada, na boca vai em pena Tanto assim em ter certeza, boquinha alma cheira meu Mas um bebe, voce uma minha raposa Viva como uma mantida sempre afuera Tchau, tchau. 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 Danica, vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí